A gente tem um bloco antenado de sexta, perguntas e respostas, a gente tá tentando responder as perguntas de vocês aí de casa. Olha essa pergunta que interessante. Ano de crise, desemprego em alta, muitos postos de trabalho fechando, e teve um rapaz que conseguiu um emprego aqui, mas ele tá em conflito. E ele botou em três frases diferentes, bem rápido, ele falou assim, André, consegui emprego, fábrica de camisinha, estou em conflito. Ele colocou, vamos falar um pouco sobre isso, às vezes o emprego que as pessoas entram em conflito. Claro que, quem sou eu pra dizer que é pecado ou não, que é certo ou não, existe uma coisa pessoal também, ele está em conflito. Pra tirar um peso da consciência dele? Mas se eu pudesse responder pra ele, tem nada de errado. É, pra tirar um peso da consciência dele, a camisinha não foi criada pra promiscuidade, ela foi criada como um preservativo. Aí você teria que condenar todos os demais preservativos comprimidos, vendidos em todas as farmácias. Tipo, estou em uma fábrica de revólver. Então, quem criou a promiscuidade foi a própria situação pecaminosa em que a população está mergulhada. Então, nesse caso, acho que ele não teria nenhum problema em trabalhar à vontade. Se fosse o mesmo, para o senhor conseguir mais uma fábrica de camisinha? Eu ia dizer pra ele, meu irmão, vai lá cuidar do teu trabalho. Faz uma boa camisinha. Faz uma boa camisinha. Faz um casal, faz um casal, vai usar a preservativa. Rapaz, a gente fica preso a umas coisas. Dobagem, às vezes. Eu sempre falo uma coisa que eu vou falar aqui. Jesus não é preso à forma. Deus não é preso à forma. Ele é preso à essência. A essência de Deus não muda por causa da camisinha. Não vai mudar. Então, tem formas que são só formas. As pessoas ficam griladas com isso. Então, assim, e se ele fosse um policial? E se ele tivesse aqui agora e invadir um morro, por exemplo? Como é que ele faz? Então, assim, a gente precisa entender isso. A gente tem que parar de olhar a forma e esquecer a essência. A essência é... Ele continua crente, meu irmão. Mas, uma coisa... Eu gosto de fazer programa desse aqui. Eu já fiz alguns sobre essa questão de empregos que convêm e que não convêm. Porque, por exemplo, teve até... Da primeira vez que eu fiz aqui uma pergunta, viemos aqui... A gente teve perguntas dos espectadores sensacionais. E teve uma que eu achei, assim, fantástica, porque a gente está falando de um exercício que, por causa de... Enfim, que não é errado, mas por causa da... Para quem ele faz e como ele faz, se torna errado. Que foi um cara que era editor de vídeo. Ele tornava editor de vídeo. Tem coisa de errado ser editor de vídeo? Não. Mas ele falou assim, eu edito vídeos pornô. Eu falei, meu irmão, não dá. Por exemplo, teve pessoas que falaram assim, eu trabalho como recepcionista em motel. É difícil? É errado isso? Não sei. Mas a pessoa não vai se sentir bem, então vamos trocar de emprego. A questão é... Eu tenho que também libertar ela. Trabalhar um... Então, mas se ela não se sente bem... Querido, deixa eu falar um pouquinho também. Vamos tirar um pouco da realização. Por exemplo, teve um parceiro que veio aqui. Ele é o chefe de engarrafamento da Embev. A maior cervejeira do mundo. Vê se ele tinha conflito. Então, eu entrei lá, meu irmão, produtividade cresceu 15%. Tá errado. E pronto. O problema é que a igreja fica coando mosquito. A mesma pessoa que fica perguntando... Chega pra pessoa e fala, não, trabalho na fábrica de camisinha ou não? Aí, você fala... Eu respondo com a seguinte... Eu respondo com outra pergunta. Me escala os 12 apóstolos. Eu te respondo. O cara não sabe quem foram os 12 apóstolos. E eu já falo, eu já te dou Judas de lambuja. O traidor já te dá de lambuja. O camarada não sabe escalar os 12 apóstolos. O cara quer saber. Ele sabe a seleção de 86, o Flamengo... Ele quer dizer que o cara não pode trabalhar. Eu já tive uma pessoa que sentou lá e falou, pastor, eu gostaria muito de ser membro da igreja. Eu tô tentando. Já passei por umas três ou quatro e queria saber se aqui eu posso. Falei, por quê? Porque eu sou gerente de motel. Não aceitavam ele. E ele tinha dificuldade. Não. Aceitavam ele nos dois, três primeiros. Daqui a pouco a gente começava a ficar... Mas quando vi o dízimo do camarada, a gente pensava duas vezes. Então, a questão é a seguinte. A questão é a seguinte. Não é se o cara trabalha. A minha questão é a seguinte. Eu vou ter que voltar lá. Ah, eu aceito ele que trabalha numa fábrica de camisinha? Eu aceito o cara que é presidente lá da Câmara dos Deputados? O que é que eu faço? Então, a questão é que tem que parar com esse negócio e ficar coando mosquito. Meu irmão, eu já ouvi muito isso. Fui policial durante muito tempo, você sabe disso. Já falei isso aqui. Fui do BOP. Entrei no BOP em 1992. Quando lá estive lá, cursei, estive lá. Todo mundo só fazia a seguinte pergunta pra mim. Pastor, já matou alguém? Quanto o senhor já matou? Mas quem disse que o fato de você ser policial, você tem que matar alguém? Porque médico também mata. Enfermeiro também mata. Político mata. Político mata. Você, com as suas palavras, também pode matar. E se o que ele fizesse, quem estaria matando era o Estado, não era o policial. E o médico, ele tem que decidir, às vezes, entre a mãe e a criança. Exatamente. E algumas vezes ele tem que sacrificar a criança. Às vezes não dá pra salvar. Os caras dão de apostas aí, querido. Tem um vídeo no ponto. Deixa o último vídeo aqui que tem de uma pergunta também de WhatsApp que veio pra internet. Manda pra gente aí. Boa tarde, senhores da Antenado na Geral. Eu sou o presbítero Elge. Eu tenho uma pergunta a fazer. É possível um cristão genuíno e verdadeiro se frequentar uma igreja? Sou crente, mas não vou pra igreja. Não tenho igreja. É um traque, então. A Bíblia diz, não deixeis de congregar aos hebreus. Quanto mais vezes que aquele dia se aproxima. Eu não acredito, tá? O presbítero mandou ver lá. Nessa forma moderna aí, que tem algumas pessoas propagando isso pela internet, dizendo, não, igreja não precisa, você pode servir a Deus. Lendo as cartas paulinas e o Novo Testamento, fica muito claro, e até no antigo, essa ideia de comunhão. A Páscoa, né, quando foi instituída, a ideia de comunhão. Então, a Bíblia vai dizer, até, é melhor serem dois do que um. Há todo um contexto. Jesus ia pra igreja? A igreja, templo não físico, mas o congregar, né, o ajuntamento. É isso que eu ia dizer. Talvez ele esteja confundindo igreja com templo, né. A igreja, na história da igreja, até o ano, depois do ano 300, nós não tivemos templos, mas Paulo deixou a igreja na casa de Lídia, a igreja na casa de Maria, igreja pessoas. Então, ele pode ter um grupo pequeno e congregar, independente de um templo, sim. Mas é porque tem algumas pessoas. Mas esse, geralmente, ele estará ligado a um ministério X ou Y. Isso ele tem a liberdade de escolher hoje, que são diversos. Eu entendo que ele fala por conta desse movimento dos desigrejados. É, o desigrejado, ele não tem compromisso com nada, nem ninguém. Eu acho que é o que ele quis dizer ali, porque é a pessoa que chega e diz o seguinte, eu pego o meu dízimo, eu faço obras sociais com o meu dízimo, eu leio a palavra, eu amo a Deus, eu faço... Por causa do escândalo do pasto A ou B, eu mesmo adivinisto. Então, esse é o detalhe. Escândalo vai ter em tudo quanto é lugar, não adianta, mas esse momento que nós estamos vivendo é que, quanto mais eu causar, quanto mais eu fizer alguma coisa que chama atenção, parece que é muito interessante. Então, esse movimento dos desigrejados, ele vem para isso. Ele vem para dizer, não, você vai para o seu templo, você vai lá no templo, deixa seu dízimo, você podia fazer isso lá fora, você podia fazer... Aí vamos fazer uma igreja diferente, a igreja do eu sozinho. Não existe. O apóstolo Pedro vai dizer, obedecer os vossos pastores, né? Toda a construção do Novo Testamento, você vê a ideia de igreja, você vai ver perbíteros, você vai ver pastores, você vai ver... Estrutura eclesiária. Essa estrutura eclesiária. Então, a pessoa... Isso aí são pessoas que, às vezes, não querem dar obediência ou não querem aprender mais. Elas são... Diz a Bíblia até que elas são pastores de si mesmas. É, pastor Braz, na pergunta dele, ele foi bem claro, ele chegou a dizer o seguinte, crente e cristão genuíno. Então, eu devolvo com a mesma pergunta. O cristão genuíno tem que ter uma igreja. Paulo saiu em três viagens missionárias fazendo o quê? Implantando igreja. Então, tem que ter igreja. Isso aí eu... É, eu acho que o mais que se definir é o que é igreja. Um placa é numa casa, mas acho que existem... Se a gente pudesse até citar... Quais são os ingredientes que a gente entende como uma igreja, por exemplo? Mais uma pessoa, um líder... Querendo ou não, mas assim, práticas de santa ceia e de batismo, eu acho que... E isso forma, eu não consigo ver... Eu vou no meu Deus... Toma o santa ceia... Oração, é ordenança de Jesus. Círculo de oração... Concordo ou não com ele, se tiver com uma resposta, tem que ter... O apóstolo Paulo, mesmo distante... Existe um mal dos operandes para a gente entender o que é uma igreja. Sim, André, mas tem que ter o cuidado, porque a gente está falando aqui para um telespectador, que pode ser, digamos, um grupo de desigrejados, e fala, então nós vamos nos reunir como desigrejados, e nós vamos orar, nós vamos... Exatamente, se é um líder e pregar a palavra... Não, senão eles vão se autodenominar líder, eu sou pastor agora, vocês... E aí fica... E você imagina o desordem, não é isso? Não precisa nem ser desigrejado para ser desigrejado mais? Não, então continue desigrejado. O Papa teria que ordenar todo mundo... Mas se querem continuar, continuem desigrejados. Agora, se pretendem ser cristão genuíno, então procurem uma igreja. Essa é a postura. Eu nem sou favorável a essa questão dessa reunião. Ali defina quem é o líder e vai ficar... Eu acho assim, o pastor, o bispo Alexandre, a igreja dele é feita em selo, mas tem um pastor na igreja dele. Olha, está chegando um final de anel, Zé Geral, certa vez o homem ficou 20 anos no mar, foi perdido e acharam ele numa ilha deserta. Quando pegaram e resgataram ele num barco, salva-vidas lá, viram, estavam saindo um pouco assim da ilha e viram três cabanas. Eu falei, rapaz, o que é isso? Ele falou, quando eu cheguei aqui, que eu vi que ia demorar, eu peguei ele na direita e construí a minha casa. Eu falei, e aquela do meio? Pois é, aí quando eu vi que demorou um pouquinho, eu construí uma igreja. A minha casa e a igreja. Eu falei, beleza, a igreja é do meio. E aquela da esquerda? Ah, aqui eu briguei com o pastor daquela igreja e eu fiz uma segunda igreja. Aí, vamos lá, que é só ele que morava lá, sozinho. Onde tem homem, tem isso aí, mas é um bom debate pra gente falar um pouco. Um desigrejado, quero começar então, quero me organizar. Tem uma pessoa que é bem, sabe pregar bem. Podemos começar uma nova igreja, uma igreja de desigrejados agora formalizada? É o pós-desigrejado. Obrigado pelo seu debate, obrigado pela sua atenção, deixa eu vencer e até o próximo antenado. Tchau, tchau. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim.